11 horas e 29 minutos vai virar o relógio agora para você que está acompanhando o programa da comunidade a gente vai trazer ainda nesta edição do programa da comunidade um incêndio de grandes proporções que acabou destruindo uma loja de suma automotivo lá na praça 14 de janeiro olha só o tamanho do prejuízo ninguém ficou ferido mas a gente já traz pra você aí esse prejuízo todo em pleno início de ano o pessoal com toda a expectativa de ter um ano com mais rentabilidade um comércio mais aquecido já entra o ano com prejuízo danado aí você que está acompanhando e o problema aí da praça 14 é que são lojas sempre uma muito perto da outra da outra muito do lado da outra muito apertadinho ali o local e a gente vai trazer ainda hoje no programa da comunidade são 11 horas e 29 minutos fica ligado com a gente fica esperto aí você que está acompanhando o programa da comunidade mas agora a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o secretário de educação que é que está conversando que vai conversar hoje com a gente aí sobre vários assuntos o professor de filosofia algemiro lima e ele vai trazer pra gente aí é quais são os planos para a secretaria estadual nesse ano de 2017 assumiu a secretaria de educação há seis meses está aqui para justamente conversar conosco sobre os mais variados assuntos bom dia tudo bem secretário bom dia bom dia tudo bem secretário a gente a gente tem um roteiro aqui para falar mas é inevitável que a gente lide com esse assunto o senhor também é cidadão o senhor está acompanhando que a gente está vivendo aí na no nosso nosso estado na nossa cidade toda essa rebelião toda essa revolta e eu costumo dizer comecei o programa hoje falando que quem tem educação quem tem a oportunidade quem está na escola quem está com pai e mãe presentes é muito difícil entrar no mundo do crime não é não secretário eu conversava agora pouco a sua produção antes da entrevista e nós conversarmos também sobre isso e é importante frisar assim a educação ela constrói a vida do cidadão e quando eu falo em construção é cada tijolinho é a parte ética é a parte moral é a construção da cidadania pelo viés mais profundo do coração e do sentimento então quando a escola cumpre o seu papel de formar esse cidadão aquele cidadão preparado para atuar na cidade a escola cumprindo esse papel nós temos uma sociedade melhor então em algum momento a educação precisa ter um braço mais amigo mais forte e é nisso que o nosso governo tem pedido para que nós trabalhamos educação de tempo integral mas com todos os componentes de cultura de ética de cidadania e de construção dessa nova juventude que com certeza vai mudar a sociedade eu acho que a escola de tempo integral é o achado eu acho que eu penso que a gente quando está falando sobre essa dificuldade toda que os pais têm de coordenar a vida dos seus filhos pais, pais quando eu digo mãe e pai que trabalham o dia todo é muito difícil você ter esse controle dos filhos como é que está essa expectativa e essa programação a gente sabe que hoje nós temos 52 escolas em tempo integral no estado e parece que a expectativa de que 12 outras sejam construídas é uma expectativa grande nós temos 12 novos setes capital interior então sete são escolas de tempo integral de 24 salas com campo, piscina então toda uma estrutura que realmente o aluno vai ter de manhã as disciplinas do currículo comum, língua portuguesa, matemática, história e geografia e a tarde ele vai ter além do reforço da disciplina do turno matutino ele vai lidar com cultura, arte, educação de uma forma diferenciada além dessas 12 nós teremos mais 17 escolas que serão adaptadas já no novo formato do novo ensino médio onde o aluno será o protagonista do seu saber para que nós possamos então já começar em 2017 o novo ensino médio o que que determina essa PEC do ensino médio? a PEC do ensino médio na realidade eu até dizia isso ao ministro semana passada eu disse ministro, na realidade o governo federal está meio que forçando a barra dos estados a ampliar o tempo do aluno na escola porque a PEC do ensino médio o aluno vai ser protagonista do seu saber ou seja, no primeiro ano ele estuda as disciplinas do currículo comum a partir do segundo ano do ensino médio ele já começa a escolher então se ele quiser aula de robótica, a Seduc vai ter que dar o jeito de contratar um professor de robótica para aquelas turmas se ele quiser aula de cinema, nós vamos contratar um professor de cinema então assim, o novo ensino médio nada mais é do que a ampliação do tempo do aluno na escola com o protagonismo juvenil fazendo parte da formação dele vai ser difícil implementar isso? olha, difícil? eu te diria que é difícil mas eu costumo dizer que eu sou um grande sonhador sou professor de carreira da secretaria há muito tempo e eu cito, sempre que alguém me pergunta da dificuldade eu cito o exemplo das Olimpíadas quem não lembra da corrida que o Wilson Bolt emparelhava lá com mais 5, 6 pessoas e aquelas pessoas não deixavam de correr muito embora eu soubesse que o Bolt podia ganhar então eu não sou daqueles que desistam antes da largada eu me emparelho lado a lado e vamos correr é difícil, mas não é impossível nós vamos fazer um grande investimento esse ano de 2017 na educação na infraestrutura, na formação dos professores para que nós possamos sim ter educação de qualidade saltando a pontos como fizemos em 2016 o estado do Amazonas juntamente com o Pernambuco foi o estado que mais cresceu no índice do IDEB no PISA, enquanto o Brasil ficou em 23º nós ficamos em 12º então assim, nós temos crescimento que é acima da marca que o Brasil tem crescido o Amazonas está na ponta o senhor, a gente vai ter um tempo, né o senhor vai ter um tempo, o estado vai ter um tempo para poder fazer essas implementações que são de 5 anos e ainda tem essa questão dos valores muito limitados para fazer essa implementação como é que o senhor vai lidar com isso? pois é, o governador tem estado um pouco na contramão do que o governo federal tem feito a PEC que limita os gastos com saúde e educação no estado do Amazonas, o governador fez o inverso ele garantiu o recurso para a educação e o percentual de 25% gradativamente ele vai aumentar para 26, 27 até o final do mandato nós chegaremos a 30% então significa dizer que é difícil mas nós vamos ter os investimentos necessários para que nós possamos ter uma escola adequada porque não adianta você transformar a escola de tempo integral e não ter o refeitório, não ter a quadra não ter as condições que vão minimizar o sofrimento da sociedade e vão garantir a maior comodidade do aluno dentro do espaço escolar então vai ser um trabalho duro, mas um trabalho possível possível, totalmente possível inclusive eu queria, eu dizia também para a tua produção eu queria conclamar a sociedade sociedade amazonense, a sociedade manauara a educação é dever do estado mas é responsabilidade de todos nós então você papai, você mamãe que vai ter seu filho chegando na escola na primeira semana de fevereiro vamos cuidar das nossas crianças vamos à escola, vamos ver quem é o professor do nosso filho vamos ver quem é a disciplina que ele está estudando se vai o dever de casa, se você acompanha a escola sozinha não constrói um novo cidadão mas junto com a família, não tenho dúvida de que a gente vai conseguir esse seria o outro ponto que a gente precisa bater aqui você que está acompanhando o programa da comunidade inclusive pode participar também ligando para a gente hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de educação do estado do amazonas professor Algemiro Lima que é professor e é muito importante que a gente traga isso porque ele com 25 anos de carreira pública sabe exatamente o que significa essa dificuldade toda em sala de aula e principalmente acompanha a rotina dos alunos acompanha a vida dos meninos, dos adolescentes nesse pior momento eu acho que o trabalho que a Seduc, que a Secretaria Estadual tem é num momento muito complicado, num momento muito difícil que é a fase que está rebelde, que está complicado para poder assistir a aula está brigando com a família em casa então essa participação dos pais é imprescindível nessa educação? sim, a participação é imprescindível no ano 2000, os Estados Unidos, a Universidade de Harvard fez uma pesquisa para saber quem eram os melhores alunos que saiam do ensino médio e ingressavam na universidade que até então imaginavam se fossem os filhos dos ricos e para nossa surpresa aqueles que ingressavam na universidade como os melhores alunos eram exatamente aqueles filhos que os pais tomavam café de manhã e perguntavam meu filho como foi sua noite de sono que almoçavam com eles e perguntavam meu filho como foi sua manhã de aula e que antes de dormir conversavam então pelo menos três vezes durante o dia a família se preocupava com o filho então isso é fundamental eu não tenho nenhuma dúvida de que o acompanhamento familiar garante sucesso escolar e como é que a escola vai incentivar isso? como é que a escola vai trabalhar justamente para ter essa participação? já que nós estamos no século XXI nós estamos em um período da humanidade em que as mães não ficam mais em casa fazendo as tarefas com os filhos como é que o senhor vai adaptar essa situação essa realidade, essa estatística que o senhor já tem em mãos para a realidade hoje dos pais e mães amazonenses para lidar com seus filhos? primeiro nós precisamos perceber o seguinte que a responsabilidade do trabalho ela não exime a família da responsabilidade com a educação segundo, que a escola precisa criar mecanismos e aí nós vamos trabalhar isso com todos os nossos gestores se o pai só pode no final de semana, aos sábados então a escola estará aberta aos sábados para o atendimento às famílias e pelo menos nas reuniões bimestrais se a família trabalha durante o dia nós vamos fazer as reuniões à noite ou seja, a escola vai encontrar o mecanismo mais adequado para que pais, professores e a sociedade em torno daquela escola possam estar juntos construindo essa nova educação então é o comerciante, é o padre, é o pastor, é o delegado todos naquela redondeza fazem parte da educação porque a construção dessa cidadania passa necessariamente pelos aspectos que todos família, sociedade civil organizada ou não contribuem para essa formação então eu acredito muito nisso primeiro, sensibilizar a família da importância que é ter uma educação cidadã segundo, a escola tem que abrir novos espaços em novos horários para receber a família isso é extremamente importante e não vou longe o Ivão Nascimento sabe muito bem quem é a Tinha a Tinha é a diarista do Ivão Nascimento que faz a faxina na casa do Ivão Nascimento no sábado a Tinha tem um emprego formal durante a semana como empregada doméstica e dia desses a Nete acompanha minha conversa a Nete, que é irmã da Tinha e que faz diária na minha casa Nete, tu pode vir aqui na sexta-feira eu não posso não, porque eu tenho que ir para a reunião da escola da Heloísa, que é a filha dela e a Nete, na mesma ligação, disse agora a Tinha está enrolada porque toda sexta-feira tem reunião da escola e a Tinha não pode faltar o trabalho para ir para a reunião da escola então quando o senhor vê aqui dizer no programa da comunidade para esses milhares de Tinhas de Netes de pais e de mães que enfrentam essa dificuldade no dia a dia do trabalho dizer que vai ter reunião da escola no sábado vai ter que dar uma liberada na Tinha de vez em quando, no sábado, viu Ivan? dizer que vai ter reunião na escola à noite para quem trabalha o dia todo eu acho que isso é uma inovação e é imprescindível, viu secretário? poxa, obrigado e assim, dizer de verdade que o compromisso com a educação ela é realmente de todos nós eu tenho filhos, filhos que estudam em escola pública e que você só consegue valorizar a escola quando você vive a escola então estar na escola não é só aquele corpo presente de quatro horas mas é ajudar a escola a se construir por dentro como autonomia do saber eu costumo dizer, eu gosto muito de estar com os alunos do ensino médio esse estado de coisas que o país vive hoje só se muda com uma coisa chamada educação mas não é a educação que se constrói de fora para dentro mas é a educação que se constrói no seio da sala de aula com essa juventude formando uma massa crítica que revoluciona esse país eu acredito piamente nisso a revolução desse país é pela educação não é pela arma, não é pela força, não é pela violência é pela educação mas com toda certeza absoluta o senhor fala aí, eu sei que a Seduc fica ali no Japim e do lado da Seduc, a Seduc está lá agora mas eu estudei numa escola pública que foi a escola pública Natália Oxoa que é bem do lado e ela não era ali ela era justamente daquele ladinho ali da Seduc então quando a gente conversa aqui no programa da comunidade tem muita gente que vê a Márcia hoje aqui com 37 anos, né? porque eu não nego a minha idade, eu digo mesmo e acha que a Márcia sempre foi trabalhou como apresentador não, a Márcia veio de uma outra cidade estudou na escola pública Natália Oxoa estudou na escola pública Isabel Angarita que fica lá no ativo André Aza então eu sei o que é a escola pública também e naquela época nem era tão calor assim o ventilador era de teto porque não precisava colocar ar-condicionado porque o nosso mundo era um mundo mais fresco não era um mundo tão quente como a gente está vivendo hoje então a escola pública, ela agrega ela faz crescer e principalmente essa responsabilidade dos professores com os alunos eu acho que é imprecedível o professor ele tem uma missão não é uma profissão apesar da gente saber que é uma profissão mas eu considero que o educador ele tem uma missão e uma missão que é uma missão indiscutível na educação, na criação de cidadãos e de pessoas pensantes de cabeças pensantes vamos tratar de um assunto avedo agora vamos o que eu considero um assunto azedo um assunto muito complicado para se lidar que é a situação dos concursados da Secretaria Estadual de Educação e a situação dos RETs como é que o senhor vai trabalhar esses 1596 essas 1596 pessoas que foram aprovadas e os RETs que hoje estão prestando serviço na Secretaria Estadual de Educação de forma irregular bom os RETs na realidade eles não são de forma irregular na realidade nós fizemos um processo seletivo no início de 2016 onde 5 mil professores passaram para dar aula em municípios dos mais diversos por disciplinas que o concurso não atendeu química, física, filosofia, biologia enfim o que eu preciso agora? dia 4 de fevereiro é a data limite o concurso expira e não tem mais prorrogação eu preciso chamar conversei com o governador o governador e o senhor Jemiro nós vamos chamar são pessoas importantes para nossos quadros agora é assim nós estamos no limite prudencial da folha de pagamento à medida que eu vou colocando um eu tenho que tirar o outro e essa conta que parece ser um tanto quanto azeda mas não se preocupe que não serão 1596 pessoas demitidas eu tenho um professor que é efetivo e que ele tem um regime complementar que se chama dobra de carga eu tiro a dobra de carga dele e chamo um concursado então esse não esse professor que é efetivo ele é o professor que é aprovado no concurso no concurso ele é um professor que está com uma carga dobrada mas não é um acúmulo de função não é um acúmulo de função porque ele pode trabalhar 40 horas legalmente não tem nenhum problema então esse eu só retiro o regime complementar dele e chamo o companheiro que está aguardando o concurso o regime complementar é aquele profissional que é efetivo mas que também é rético seria isso? é na realidade ele é é o quadro complementar que foi lá de antigamente é isso que você está falando? de 2000? não, não, não o regime complementar é assim eu tenho uma carga de história e aí eu não tinha professor de história mas eu já tinha a Márcia Lasmar que trabalha de noite e que pode dar aula de manhã eu pergunto Márcia você topa dar aula de manhã de história? topo então eu vou pegar um regime complementar para você então eu pego a sua mesma matrícula e te pago duas vezes para você trabalhar duas vezes esse é um regime esse você não perde seu emprego tiro apenas o que eu te dei a mais que é o regime complementar o que é o RET é aquele cara que foi contratado para uma carga que estava totalmente vaga então esse contrato eu preciso cessar para poder chamar o concursado mas isso em números dá menos de 500 porque eu vou primeiramente cessar os regimes complementares e depois é que eu vou cessar os RET então para ficar tranquilos que isso não terá grande perca o estado é muito grande então vai ser um em Anuri outro em Codajás um em Itacoatiara então isso não vai ser volumoso dizer vão ser uma quantidade enorme de pessoas perdendo emprego sem contar que muitos desses RET passaram no concurso então só vão mudar o regime jurídico de entrada então não vai ser um prejuízo muito enorme 2017 não vai começar com uma série de número de professores desempregados não, não muito pelo contrário eu vou atender só para você ter uma ideia desses 1596 700 são pedagogos então esses 700 500 eu não tiro ninguém porque eu não tenho um pedagogo em situação de contrato esses entram limpinho sem mexer com ninguém professores efetivamente é próximo de 400 e desses 400 nem todos serão RET então é tranquilo eu acho que eu estou agradando os 1596 que estão entrando e são poucos os que realmente vão perder a sua carga ok muito obrigada secretário a gente conversou tudo né eu penso que sim mas foi um prazer estar aqui com você muito legal muito agradável quando você falou que já tinha mais de 30 eu confesso para ti que não acreditei não eu tenho eu tenho e lembro até hoje das minhas professoras lá da escola Natália Ochoa a tia Lurdete a tia Elza pessoas assim que foram imprescindíveis na minha formação a minha família toda tem professor a minha tia Elza foi diretora do Isabel Margarita hoje ela é aposentada eu tenho uma prima que é pedagoga e hoje é diretora de uma escola municipal ela é funcionária da ser médica então eu sempre vi o professor primeiro porque o professor sempre fez parte da minha família por causa da minha tia da minha prima e eu sempre vi o professor com uma missão muito forte uma missão que a gente não pode ignorar e infelizmente o professor ele não é tão valorizado quanto outros profissionais eu acho que é o professor que faz o médico é o professor que faz o advogado é o professor que faz o pedagogo é o professor que cria o professor então eu acho que eu penso que o professor ele precisa ser muito mais valorizado mas eu tenho fé que um dia nosso poder legislativo vai melhorar o salário de vocês eu adorei muito a tua frase o professor que cria o professor eu sei que a gente está encerrando eu quero agradecer mas quero te dizer uma outra coisa eu sou caboquinho do interior vindo de Beruri alfabetizado aos 10 anos de idade a educação transformou minha vida eu não tinha nenhuma porta eu costumo dizer que para quem mora distante e não tem nenhuma condição financeira a educação entra na nossa vida e se nós permitimos que ela nos transforme eu não sou secretário de educação por um dedo político eu tenho uma construção de professor fui diretor de escola coordenador de unidade diretor de departamento secretário adjunto então assim eu segui toda a carreira do magistério eu tenho orgulho de me emocionar dizer que hoje está à frente da Seduc construir junto com todos os colegas professores com todos os servidores uma educação melhor para os nossos filhos e para a nossa sociedade eu não acredito em nenhuma outra redenção que não seja pela educação eu fico emocionado de saber que você reconhece que a educação realmente transforma as vidas transforma a nossa vida e o governador tem dito Algemiro nós vamos fazer 2017, 2018 a melhor administração para deixar um legado para essa população do Amazonas muito obrigada secretário por ter vindo e as portas estão sempre abertas para falar de educação a gente fala não tem problema não muito obrigada são 11 horas e 49 minutos você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade ainda nesta edição do Agora a gente fala sobre a crise no nosso sistema prisional sobre toda essa rebelião e esse massacre que deixou um registro tão negativo para o nosso estado do Amazonas como o segundo maior massacre do Brasil e o primeiro massacre e o massacre mais violento aqui no nosso estado a gente vai trazer agora informações com o Juscelio Paiva que está lá no IML onde os corpos estão sendo reconhecidos e identificados Juscelio Paiva como é que está a situação por aí? Bom dia Marcelo Asmar bom dia a todos que acompanham a programação do Agora é isso mesmo nós estamos no Instituto Médico Legal e hoje já é o segundo dia que as famílias aguardam a liberação dos corpos das 60 vítimas os 60 detentos mortos durante a maior rebelião registrada no último domingo aqui na capital nesse momento os familiares fizeram um pequeno tumulto aqui porque a situação é a seguinte eles estão reclamando da demora da liberação dos corpos como nós já falamos desde ontem já acompanhamos durante toda a programação do Agora e também do Jornal em Tempo e não foram liberados segundo eles nenhum dos corpos e a previsão é que sejam liberados até sexta-feira mas essas informações nós vamos trazer daqui a pouquinho no próximo bloco não saiam daí acompanhem a cobertura completa direto aqui do Instituto Médico Legal o 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 Legenda por Sônia Ruberti